E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto, seja muito bem-vindo e apresentado em 2018 no Salão do Automóveis aqui de São Paulo. Enfim, esse ano aqui, quase um ano depois da apresentação do Fiat Pulse, a gente conhece o Fiat Fastback, carro que traz um novo conceito de SUV Coupé, muito mais bonito e bem interessante, recheado de equipamentos e também com opções para você PCD. Quer conhecer esse carro? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, acompanha o vídeo depois da vinheta. Romaninho, autopeça, centro automotivo e adaptação veicular. Desde 1950, referência na prestação de serviços ao seu veículo. E agora com homologação pelo Detran para fazer a adaptação do seu carro. Se você precisa de comandos elétricos no volante, pombo giratório, acelerador e freio ao solo, inversão do acelerador, banco giratório para cadeirante. Manda uma mensagem para o Romaninho, ele tem o serviço de leva e traz e com certeza a melhor assistência para o seu veículo. Agora em setembro de 2022, a Fiat nos apresentou o seu novo SUV barra Coupé, que é o Fiat Fastback. Quase um ano depois do seu outro lançamento lá no fundo, que é o Fiat Pulse. E esse carro aqui já demonstra que por mais que seja parecido com o seu irmão menor, tem uma personalidade própria. Ele traz mais requente e luxuosidade para esse público que não quer mais só saber de SUV. Que é um carro mais parecido com uma BMW, por exemplo, que investe bastante nos Coupé. São poucos carros com esse design Coupé no Brasil. A gente encontra nesse carro aqui, primeiramente, começando pela frente. Vale lembrar, essa daqui é a versão Impetus, é a mais completa com motor 1.0 turbo. Depois tem a Bat Edition, que é edição limitada, que vem com motor 1.3, que a gente encontra na Toro Flex. Mas isso eu vou falar na hora que estiver falando da motorização. Vamos começar pela frente. Pela frente, assim como seu irmão menor, a gente já encontra essa sobrancelha prata, que cruza de um lado para o outro. Fora isso, o farol também é bem parecido. Esse daqui também é Full LED. Você consegue ver o LED lá dentro, bonitinho, e acompanhado de uma sobrancelhinha aqui, um DRL. Temos uma entrada de ar aqui embaixo, que leva para o motor. E aqui embaixo, bem embaixo, estou baixando aqui para te mostrar, faróis de neblina. Já vemos sensores de estacionamento na frente e o logo da Fiat Grandão, acompanhado das cores da Itália. A frente desse carro, vou confessar para vocês, é muito bonita. Tem também, como no Pussy, aquele narizinho com uma parte na frente aqui, que separa do capu frontal. Uma coisa que a gente já percebe também nessa versão mais completa, é aqui no para-brisa, sensor e câmera. Que serve aí para os recursos de tecnologia que esse carro oferece para os ocupantes. O tamanho dele é diferente do tamanho das fotos. Eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu achei que eu teria um carro um pouco maior. Ele é ligeiramente maior que o Fiat Pussy, mas não tanta coisa assim. No Fastback, a Fiat corrige algumas falhas que eu encontro no Pussy, mas ainda mantém algumas. Vamos pela lateral do carro, você já percebe esse design aqui, cupê, como foi dito, com essa traseira caída aqui, né? Bem interessante, ficou um desenho bem bonito desse carro, né? E o que a gente encontra? Primeiramente, na versão ímpetus que a gente está vendo aqui, rodas bonitas, muito bonita essa roda raiada aqui. Eu acho lindo esse desenho de roda, aro 18 polegadas. Só que, freio a disco na dianteira, na traseira, ela manteve ainda o freio com tambor. Poxa, eu acho que merecia freio a disco umas quatro rodas nesse carro. A receita que a gente tem nos SUVs, da moldura da caixa de rodas, uma parte está aqui. Mas ele não tem raco de teto, por quê? Porque ele não quer parecer um SUV. Por mais que ele tenha as medidas de ângulo de entrada e de saída, ele é um cupê. Não confunda, por favor. Retrovisor preto brilhante, detalhezinho aqui, com repetidor de seta. E quando a gente vem para cá, tem um nomezinho da Fiat aqui dentro, eu acho que não dá para você ver. Chave do tipo presencial, com botãozinho preto aqui na maçaneta. Encontramos a coluna com adesivo preto e antena, charca ali em cima, preto brilhante, para combinar com o retrovisor. Aqui, tem essa caída, que na minha primeira impressão, eu acho que ficou um pouco pelado demais essa área aqui. Talvez a Fiat devesse colocar, sei lá, algum acessório estético nessa parte aqui, porque de verdade eu achei bonito, mas parece que está pelado essa parte aqui. Mas por que ela fez uma traseira tão elevada, Nelson? Porque aqui atrás está algo que ela corrigiu do Fiat Pulse, no Fastback, que ficou nota 10. Vou passar as medidas desse carro para você, estou com a colinha aqui, porque é um carro novo, a gente não decorou, não decorei ainda, né? Mas para você ter medida de comparação, estou aqui com meus 1,82m e 65kg aproximadamente. Se você está me vendo mais gordo, é porque a tela engorda as pessoas, né? E no meu caso, eu acho que ela está dando aí mais uns, pelo menos uns 60kg a mais, né? Mas não é tudo isso daí, sou fitness. Esse carro aqui tem boas medidas, ele tem 4,42m de comprimento e de largura 1,77m. De altura até o teto do carro, 1,54m. Então você percebe que ele não é um, ó, é SUVzão, ele é um pouco mais baixo. Ele tem uma distância de entre-eixos de 2,53m. Nelson, parece pouco, né? Não, tem um espaço legal lá dentro e o porta-malas você vai adorar. O peso desse carro é 1.253kg, tem um porta-malas de 516 litros, que eu vou mostrar na sequência para você. E é isso aqui, ele é um Coupé, muito mais um Coupé do que um SUV. Eu gosto desse design. O carro se apresenta como deve ser. Não vai querer, como o Kwid, né? Pequenininho se chamar de SUV. Sacanagem, esse daqui é um modelo Coupé, algo que a gente encontra nas marcas mais caras, como o BMW e o Mercedes. Agora a Fiat está apresentando também por um preço menor do que essas marcas que eu citei. Pela bundinha do Fastback, a gente também encontra coisas interessantes. A lanterna traseira é LED, repetidor de seta aqui LED, luz de freio e de ré, tudo em LED também. E também aquela semelhança que a gente não pode negar que tem com a BMW X4, né? É muito parecido. Mas algo que eu disse até para as pessoas aqui da Fiat, eu falei assim, olha, é melhor, já que você vai se inspirar e copiar, que você ia copiar algo bonito. Imagina se a Fiat decide lançar um Fastback com a traseira do Creta, né? Eu prefiro muito mais a da X4, que é mais interessante. A gente encontra aqui, vamos começar por cima. Antena Shark, já mostrei para vocês, repetidor de luz de freio e desembaçador traseiro. Ele não tem limpador traseiro, né? Ele está muito mais assemelhado a essa traseira aqui de um sedã. Não compridinha, não tem mais limpador traseiro. A inscrição aqui, Fastback, nome da concessionária que a gente está na Fiat 100 aqui de Americana. Câmera de ré, logo da Fiat. E é a versão Inptos Turbo 200, que tem esse nome porque recebe o motor 1.0 Turbo de 20 kg de torque. Na parte de baixo aqui do para-choque, um detalhe prata, né? Que simula umas duplas saídas de escapamento, dois repetidores de iluminação e sensores colocados bem abaixo. Mas nessa parte aqui, ó, esse carro brilha, hein? Meu Deus, cabe uma família de quatro pessoas. Primeiro, a abertura do porta-malas é bem ampla, bem ampla mesmo. Depois, o tamanho desse trem aqui é gigantesco. São 516 litros de porta-malas. Você tem aqui esse método de trava, né? Que não é uma cortininha, mas ele é rígido, mas é retrátil. E quando você desce aqui, você encontra esses 516 litros, carpetado. Tem um bom espaço, sim. Tem aqui uma coluninha aqui que talvez impeça você colocar uma bagagem até o final. Mas, sem dúvida, é o porta-malas, um dos maiores porta-malas dessa categoria no mercado hoje. Uma coisa que é legal que eu reparei aqui, ó, esse easter eggzinho aqui, ó. A Stellantis com a Jeep gosta de fazer isso e a Fiat às vezes também faz. Tem um desenhozinho aqui de algumas malas e equipamento de praia. Fazendo uma referência de que sim, esse porta-mala é bitelo, diferente do Sermon Plus, que foi uma crítica quando lançaram que tinha um porta-malas pequeno. Esse daqui é feito pra você colocar só a bagagem aqui, pra se quiser até ir pra praia. Bom, uma coisa que a gente não pode mentir, o carro não é bonito. Não, o carro é muito bonito. Quando a gente abre a tampa do coração da máquina, a gente encontra o mesmo motor que equipa o Sermon Menor. Nessa versão, nas duas de entrada, né? Na Audaz e nessa que é Intus, que é a mais completa. É um motor 1.0 turbo de 3 cilindros. Esse carro entrega de potência 120 cavalos. 120 não, 130 cavalos. É o 1.0 mais potente do mercado. E 20.4 quilos de torque, aliado ao câmbio CVT de 7 velocidades e alimentado com etanol ou gasolina. Tem um acabamento ok, tudo muito presinho aqui. A capa do motor, um motor pequeno, né? Motor 3 cilindros. Porém, cadê a manta acústica e térmica desse carro? Eu acho que está com algum problema de produção desse item. Porque a maioria dos carros caros estão vendo sem esse produto. Fora esse motor aqui, tem a versão Abate, que é a versão Edition Limited. É a versão especial. E daí, nessa versão, a única coisa que vai mudar é que vai receber um motor 1.3 turbo de 27,5 kg de torque. O consumo desse carro, como está? Tá, vamos lá. No etanol, 8.1 na cidade. Na rodovia, 9.7. Na gasolina, 8.3. Na rodovia, 13.9. Ah, nada de tão diferente. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Apresentamos o carro por fora. Vamos começar agora a apresentação desse carro por dentro. Abrindo a maçaneta, a gente encontra um acabamento do interior, que, na minha opinião, é bem bonito. A porta tem a mesma construção da porta do Fiat Pulse. Plástico aqui em cima, né? Sobe toda essa parte de plástico. Outro tipo de plástico aqui com puxador prata. Mais um detalhezinho de plástico. Só aqui, ó. É soft touch pra você apoiar o seu cotovelo. Vidro elétrico, alto-falante e um porta-garrafas. Pelos bancos encontramos bancos em couro. Um desenho bem bonito. Um encosto de cabeça pra os três passageiros e cinto pra todo mundo. Pop-Tagger e Isofix. O desenho do banco em couro tem um chanfradinho aqui. Muito bonito. E o que eu tô com dúvida é nessa cabeça aqui, ó. Será que a minha cabeça vai bater no teto? Porque se você notar, o teto, pra acompanhar o design do cupê, é bem baixo, né? A gente vê a porta lá do outro lado. Um túnel central consideravelmente alto. Duas saídas de ar-condicionado pra quem vem atrás. E uma tomada USB. Olha só. Sentado no banco de trás, acomodado. O banco tá ajustado pra mim. Não tem muito espaço. Mas também não fico naquele aperto. Mais uma coisa que me incomoda é isso aqui, ó. Minha cabeça pega nessa parte. Não tem milagre, né? Você faz um carro cupê, por mais que a Fiat tenha até colocado um rebatido aqui no acabamento, ainda assim pega a minha cabeça. Eu tenho que ficar o tempo todo com essa parte das costas voltado pra frente. Se eu quiser relaxar um pouco, eu vou encostar a cabeça aqui. O encosto, pra você ter ideia, termina que ele não sobe mais porque ele encosta nessa parte. Então, se eu tô encostado aqui, passa num buraquinho, ó, ó, qualquer buraquinho que passou, ó, cabeça no teto. Eu tenho 1,82m, não sou tão alto. Pra alguém com uma altura acima da minha, eu acho que já fica complicado. O carro tem também alça de teto, pra todo mundo menos para o motorista, iluminação traseira. Teto preto, é bacana, um espaço bom. Mas, levando em consideração que pra duas pessoas aqui atrás, pra três pessoas, eu já achei que ele fica um pouco apertado. Final, também não tem milagre, né? Ele é feito na plataforma do Pulse. É um Pulse um pouco mais dimensionado, um pouco mais luxuoso, mas é a mesma plataforma aqui atrás. Passando pro banco da frente desse carro, vamos dar uma olhadinha no acabamento aqui da porta também. Semelhante à porta traseira, plástico em toda ela. Aqui ele ganha um revestimento especial, né? Que é um revestimento que vai fazer o acompanhamento do painel, né? Depois eu vou te mostrar lá dentro. Que é um cinza, um prata. Puxador. Couro, somente aqui, como eu disse. Vidro elétrico nas quatro portas. Rebatimento eletrônico do retrovisor, ele tem também. E vidro elétrico aqui, ele tem também. Os bancos da frente, bancos bem bonitos. Eu gosto desse desenho aqui. Nessa versão são em couro. Na versão anterior, né? Audace, eles estão em tecido. Couro igual atrás. Todo desenhadinho aqui, né? Frisado, bonito. Ajuste de altura. Aqui, manual e ajuste da lombar. Aviso de airbag. Esse carro aqui possui airbags. Mas a parte de segurança eu vou falar lá dentro pra vocês. Olha só. A borda do carro já me agrada pelo desenho do painel. Por que me agrada? Porque ele tem um desenho de cockpit que é mais voltado para o motorista. Eu posicionado aqui, uma boa posição de dirigir, diga-se de passagem, encontro ajuste de altura e profundidade, tá? E aí eu olho pra multimídia, que nessa versão tem 10.1 polegadas, na versão Audace é 8 polegadas. A multimídia, ela tá levemente, assim como o desenho do painel, você percebe que daqui pra cá, ele tá levemente inclinado pro motorista. Facilitando, então, a minha visualização da multimídia, do GPS, como você já tá vendo aqui que tem o GPS nativo, do controle do ar-condicionado, do câmbio. Até o console central é levemente inclinado para o motorista. Ok, mas o que encontramos no conjunto do carro, então? Vou apresentar agora em detalhes. E temos aqui o painel, tendo a minha vista como motorista agora pra você acompanhar, né? Você já percebe que aqui, ó, tem até uma curvinha, um canto, pra voltar até essa parte aqui, ó. Ela é mais voltada para o motorista. Gosto bastante de carros que tragam, né? Por mais que o carro todo mundo esteja, o motorista é o controlador de todas as funções, né? Então eu gosto mais do carro que dê uma atenção especial pro motorista. Na versão Impetus, a gente encontra o volante tradicional agora da Fiat Jeep Esteronts, com esse desenho aqui, que tem três raios e os comandos aqui. Inscrição Fiat, buzininha aqui, inscrição de airbags aqui embaixo, você tá vendo aí tudo isso em detalhes. Encontramos aqui alguns controles, é um volante multifuncional, já vamos dar uma ligada na chave. Você tá vendo lá no fundo um painel de 7 polegadas, um painel digital, que tem uma arte muito bonita, ó, fastback, muito bacana. Tá aparecendo um monte de controle aqui, ó, avisando por quê? Porque esse carro, eu deixei o farol ligado e acabou a bateria dele. Então ele tá dando uma pane ali por conta de falta de bateria, tá? Não leva em consideração. Controles do computador de borda, a gente encontra desse lado aqui. Do atendimento e do desligamento do telefone, a gente também encontra aqui. Aqui nós temos controle do piloto automático, que não é adaptativo, é o piloto automático normal, né? Pra você controlar aqui, e também aqui, limitador de velocidade de cruzeiro. E o modo violento, o modo bravo, o modo esporte desse carro. Olha lá, você liga aqui, ó, fica vermelhinho, né? Ele tá dando um monte de avisos aqui, vamos lá. Esse carro, o que ele tem de interessante? Ó, você pode mudar o desenho do painel, colocar um velocímetro, subindo aqui, ó, restaurar configurações, um monte de coisinha bacana, iluminação principal e tal, mas ele tem recursos de segurança muito interessantes, muito interessantes, que são como, por exemplo, frenagem automática de emergência. Esse carro tem, ele tem os sensores lá na frente e aqui na câmera do retrovisor, que te proporciona a frenagem de emergência. Ele tem alerta de permanência em faixa? Ele tem também, ele é aquele que dá uma avisadinha, uma correção. Então, ele não tem ACC, e sabe uma coisa que ele não tem? Que eu acho que é uma birra da Fiat? Ele não tem seis airbags, ele tem apenas quatro airbags, frontais e laterais. Numa época onde quase todo mundo tem seis airbags, por que que a Fiat me lança um carro? Pior, né? Ela lança esse com quatro e lançou o Cronos com dois airbags. Eu não consigo entender qual que é essa matemática, né? Eu acho que airbag é fundamental hoje em dia, né? Tem que ter, tem que ter airbags. Nesse lado aqui nós não temos nada, apenas esse plastiquezinho prata que eu falei que combinava com aqui, saída do ar-condicionado. Aqui nós temos o ajuste do farol, né? Que ele tem o farol automático, também com comutador de farol alto. É aquele que se você pode ligar o farol alto, se vem um companheiro de frente com você com o farol alto, o seu vai diminuir para não atrapalhar. Ele tem pedal shifts, sim, tem pedal shifts também, por quê? Porque esse carro aqui tem um câmbio CVT, opa, quase caiu minha câmera aqui. Câmbio CVT de sete velocidades, câmbio CVT legalzão. Ele tem também o limpador de para-brisa, mas não tem sensor do limpador. Chave é presencial, botãozinho de start-stop você aciona por aqui. Vou acionar de novo aqui, chave eletrônica não detectada. A chave está no meu bolso, aqui ó, a chave está no meu bolso, como não foi detectada. Ah, inclusive, ainda bem, eu mostrei a chave, ele tem partida remota, você consegue ligar ali pelo lado de fora, para ir gelando o ar-condicionado. Mais uma vez, você vê lá o painelzinho, né? Nós temos a temperatura desse lado, do outro lado, conta giros. Você aciona o modo esporte, ele muda de cor, né? Olha lá, que bacana. E está aparecendo as falhas dele aqui, por conta da falta de bateria. Por aqui, encontramos retrovisor eletrocrômico e uma multimídia de 10.1 polegadas. Aqui embaixo, é tradicional da Fiat, é multimídia, tem GPS e tudo. Aqui embaixo, saída de ar-condicionado e um ar-condicionado digital. Porém, single zone. É digital, mas é de zona simples. Aqui nós temos vários botões para você ativar. O Track Control Plus, alerta de estacionamento, ele tem dianteiro e traseiro. Temos aqui também o alerta de permanência em faixa, que você consegue deixar ele ativado ou desativado. Esse carro está numa configuração que acabou a bateria, então eu não estou conseguindo ligar a multimídia para te mostrar. Modo automático do ar-condicionado, de temperatura, que é um ar-condicionado digital. Botão para você desligar a tela da multimídia. Travar e destravar as portas, tudo por aqui. Outra coisa que esse carro tem também, te oferece, é carregador de celular por indução. Então você tem aqui o carregador, que você coloca o seu smartphone, né? Por indução aqui, está tentando engatar a ré, mas como o carro está basicamente morto, sem bateria, eu não vou conseguir. Aqui nós temos duas saídas USB, uma tipo C e uma convencional. Então você tem também essa opção. Deixei as luzes ligadas aqui, já não tem bateria. Se eu deixar a luz ligada, aí que não vai mesmo. Essa parte aqui do console muda bastante do Fiat Pussy, né? É um console bem interessante. Temos aqui o câmbio do tipo CVT de 7 velocidades, que você consegue trazer ele para trás e fazer a troca manual, ou a troca pelos paddle shifts. Freio de estacionamento. Desenvolvimento, nós temos digital, eletrônico, né? Digital, eletrônico, com o hold, né? A trava lá para você ter uma assistência de descida em rampa. Desculpa, o auto hold, para você sair sem precisar soltar o freio de mão. Estou confundindo as coisas. Dois porta-copos, um descanso de braço aqui. Deslizante e com um bom espaço interno. É profundo aqui e revestido com tecido aqui no meio. Carro bonito. Carro bonito. Carro com desenho interessante. O interior dele me agrada bem, viu? O acabamento dele. É todo em plástico? É todo em plástico, tá? Mas é um desenho bonito. Eu gosto mais desse interior do que do Pussy, sem dúvida nenhuma, né? Ponto positivo, ponto negativo, eu vou te contar já já. É o novo Fiat Fastback. Um Pussy bem nutrido, mas tem algumas coisas que são diferentes. Coisas que a Fiat corrigiu do Pussy para esse modelo aqui, para esse cupê. Não é um SUV, é um cupê. Entre elas... Não, eu vou falar. Ponto positivo, ponto negativo, você vai adivinhar. Ponto positivo desse carro. Vamos começar falando do ponto positivo. O porta-malas. Sem dúvida, 516 litros. Não é muita gente falando de 600 litros, mas o número oficial é 516 litros. É um porta-malas gigantesco, tá? Então, eu gostei bastante do tamanho do porta-malas desse carro. Ponto positivo. O espaço do branco traseiro não tem, não tem, não tem. Não tem, não adianta. Não adianta a gente falar assim, ah, vai ter mais porta-malas, tem que tirar de algum lugar. Tirou, né, do espaço traseiro. O encosto de cabeça aqui, pega no cucurito aqui, né? Onde começa a cair cabelo. Se eu ficar esfregando ali, vai aumentar a minha calvície aqui em cima. Então, eu não gostei do espaço traseiro, não. Aqui na frente eu gostei bastante da posição. Outro ponto positivo é o 4 airbags. Eu acho que o carro não é pra ter 4 airbags. Vamos falar dos preços. Os preços pra PCD. Tô com a colinha aqui, ó. A Fiat já liberou, vem da PCD desse carro. Ele te dá isenção de P&M, mas um bônus de montadora é de 5% de desconto. A versão Audaz, que é uma versão abaixo dessa daqui, que vai vir com banco em tecido, multimídia de 8 polegadas. Ela parte de R$ 129.900. E tem isenção de P&B, você vai pagar R$ 119.000. A Audaz, ela é mais cara que a versão mais cara do Pulse. Porque não pode canibalizar. A versão mais cara do Pulse tá R$ 127.000. A versão mais barata do Fastback, R$ 129.000, tá bom? Essa versão que a gente gravou aqui, é a Impetus. É a mais completa com motor 1.0. R$ 139.900. Com isenção de P&B, R$ 128.780. E tem uma versão que é acima dessa daqui, que o que vai mudar? A motorização. Ela vai receber um motor 1.3 turbo de 185 cavalos. E 27,5 kg de torque. Custa R$ 149.900. R$ 10.000 cada versão a mais, né? E você vai ter isenção de P&B e vai pagar R$ 134.000. Vale lembrar, é preço de lançamento, né meu filho? Você lembra quando lançou o Pulse? Lançamento durou na primeira semana. Depois o preço subiu. Então eu não sei se esses preços se mantêm pra PCD. Tem carro pronta entrega? Tem. Se você correr, talvez você pegue. Mas não garanto que dure tanto tempo assim. Espero ter ajudado vocês com essas informações. Eu sou o Nelson, eu sou o canal Mundo Alto, ó. Tchau. 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 Tchau.